Boa tarde, bom dia, olá pessoas, boa noite também. Mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo agora de hoje é uma CP, uma opção de criação de personagens. E o tema em questão é um tema bem interessante, pelo menos eu acho interessante, que ele tem a ver com a constituição da comunicação, assim, literalmente, como você se comunica. O nome do tema, está no título, é correlação flutuante. Correlação flutuante. Assim, quando a gente está numa situação de aprendizado, principalmente aprendizado social junto a palavras, junto a referenciais, tipo aprendizado doméstico inicialmente, depois aprendizado escolar, a gente vai aprendendo a correlação das coisas. Tipo, a gente aprende um alfabeto, aprende a ler e escrever, aprende a fazer contas, e aliás, matemática é uma linguagem, português é uma linguagem, digamos que leitura de expressões emocionais é um outro tipo de linguagem. Enfim, existem infinitas linguagens corporais, linguagens verbais, linguagens morais ou intelectuais. E não é só português, não é só música, não é só matemática que é língua. Tudo é linguagem, né? Tudo é expressão e é interpretação. O relação flutuante é exatamente isso, é o processo de você conseguir ter o entendimento final correspondente do signo, da simbologia, do significado, do sentido, daquilo sobre o qual você está sendo afetado, ou pelo qual você está sendo afetado, ou pelo qual você está se relacionando. Se você está se relacionando com algo sobre o qual você não tem o lastro, a referência, o conhecimento, a clareza, você fica, você não tem a efetivação da correlação. Então, ela fica flutuante eternamente. Antes de estar flutuante é quando você não tem nenhum tipo de relação. Tipo, por exemplo, você não está conversando com alguém que fala inglês agora, você está conversando com alguém que fala português. Se você estivesse falando com alguém, você pode vir a falar com alguém que fala inglês. Aí você, efetivando o ato de processo, vai existir uma correlação. Ela vai ser flutuante e ela vai ser determinante. Correlação determinante é quando você chega ao fim do processo, que é o significado, o sentido, o entendimento, a comunicação plena. O diálogo, onde existe troca de informação. Então, o processo é sempre um flutuante. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque toda pessoa, no processo de aprendizado, efetiva essa correlação. Agora, quando você está num campo, digamos, com uma linguagem particular que você não domina, você não efetiva a correlação determinante. você fica só na flutuante. A flutuante, ela predomina. Ela não apenas predomina, como você simplesmente está num cenário onde você não compreende o que está acontecendo ao redor. Você fica completamente alienado da situação. Eu vou explicar isso de maneira exemplificada. Por exemplo, se você vai no médico e ele começa a falar um monte de nome de tecidos, de órgãos, de ossos, de procedimentos médicos, você não entende nada. Porque a correlação não é efetivada. Você fica na correlação flutuante, não na determinante. E você não entende o que está acontecendo ali. Quando você vai falar com engenheiro, com advogado, com economista, com, sei lá, com físico, com filósofo. Tem várias áreas no conhecimento e elas têm linguagens e, literalmente, usos de palavras, aplicação de conceitos, ilustração de comunicação. Ou seja, como a comunicação se determina, como a comunicação se efetiva é muito particular em cada área. Cada área tem a sua própria regra, o seu próprio processo, o seu próprio universo. Então, se você não está inserido dentro desse universo, você não consegue se comunicar com esse universo. Eu falo isso de experiência própria de várias vezes. Tipo, na escola, quando você está aprendendo uma matéria nova, biologia, química, física, ou mesmo matérias como matemática, história, geografia, você sempre está num processo e, depois que você entende aquilo, que aquilo se solidifica, que aquilo se torna um conhecimento, aí é uma correlação determinante. Se você não tem esse conhecimento e vai fazer uma prova, você não sabe a resposta. Você não sabe fazer tanto por memória quanto pelo fato de não ter fixado mesmo. Então, você não consegue fazer a correlação. Então, você fica perdido entre as alternativas ou, se for dissertativo, você fica perdido entre a possibilidade de escrever a resposta correta. Quando você está num debate e você é uma pessoa, digamos, sem vivência naquela área, pode ser qualquer tipo de lugar. Você vai ver, sei lá, um vídeo no YouTube ali falando de economia, ou falando de leis e advocacia, ou falando de medicina, ou falando de qualquer área pontual, arte, que você não domine, ou história da arte, ou qualquer coisa, qualquer coisa. Se você não conseguir pescar os conceitos, pescar as palavras e fazer as conexões para a correlação flutuante se tornar uma flutuação, que para de flutuar, e se tornar uma correlação determinante, você não entendeu. E tem muitos meios de entendimento, que são entendimentos parciais, que é uma apreensão simples, que fica na zona de transição, onde você entende algumas coisas, compreende alguns pequenos pontos, mas alguma parte, ou a grande maioria, você não compreende de verdade. Isso acontece muito em aprendizado, quando você compreende algumas regras, compreende uma estrutura lógica, por exemplo, matemática, que é uma coisa muito lógica, decora, aplica, sem entender. Entendeu? Isso acontece. Você não precisa entender necessariamente, principalmente coisas matemáticas e que funcionam como jogos, como mecanismos que podem ser mecânicos, que podem ser simbólicos, apenas regrados demais. Matemática tem muito disso, e áreas desatas em geral. Você pode muito bem utilizar aquilo, sem precisar entender. Então é uma correlação flutuante abstrata por natureza. Se você entendeu da onde vem aquilo, e aí é uma coisa mais filosófica, será que existe mesmo algo que seja determinado, que seja real, que seja significativo, que faça sentido na realidade ou na vida? É outra questão. Isso aí não dá para ter certeza. A gente diz, socialmente falando, que o conhecimento existe, que essa correlação é determinada em certos pontos, morais, intelectuais, existenciais. Porém, a gente sempre fica nessa, será mesmo? Porque toda correlação determinada parte da abstração da subjetividade do indivíduo. O indivíduo é subjetivo. O indivíduo faz interpretações. O indivíduo faz a significação da realidade. Ele dá uma espécie de aura, de revestimento ao mundo, ou as coisas com as quais ele se relaciona. E nisso, a gente tem esse grande campo de debate, que é o fluxo de determinações que voltam a ser flutuantes, ou seja, você faz críticas. As críticas pensam em decompor as estruturas, em trazer para o campo novamente da especulação, para o campo da investigação. E aí perde o lastro do alfabeto, o lastro da correspondência forte, e vira uma correlação novamente muito tênue, muito tácita. Então tem todo esse joguete de relação também, mas o principal que eu queria falar aqui é esse realmente do alfabeto. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que fala uma linguagem ou outra, como eu falei, de um campo de conhecimento, pode ser uma linguagem, língua mesmo, tipo, falar russo, chinês, japonês. Se você não entende nada do que a pessoa está falando, você está numa correlação 100% flutuante. Se você entende parcialmente, tipo, seu inglês é mais ou menos, você entende algumas palavras, entende o gestuário da pessoa, a entonação, as expressões faciais, físicas, somado a essa outra linguagem, você vai tendo correlações menos flutuantes e mais determinadas, até o ponto onde você consegue ter um entendimento completo. E isso é processo de aprendizado e processo de leitura, e processo de interpretação também, que dá sempre no processo de conhecimento, no processo de verdade, verdade, no processo de verdade, no sentido forte, no processo de realização do significado das coisas. Então, com relação ao flutuante, é muito interessante, é muito interessante. Eu vejo vídeo de vários campos do conhecimento, economistas, divulgados, falando um monte de coisa com conhecimentos muito bem estabelecidos, porque eles dominam a linguagem, porque eles dominam o campo do conhecimento. E eu não sou desse campo do conhecimento. O que acontece quando eu ouço essas pessoas falarem? Eu entendo parcialidades, eu entendo muito pouco. Por quê? Porque eu não tenho o alfabeto, eu não tenho a metodologia, eu não tenho a vivência nesse campo do conhecimento. O que implica que a minha flutuação, ela dificilmente vai ser determinante, e eu dificilmente vou ter um acesso ao conhecimento e ao significado do que eles estão dizendo, plenamente. Então, essa é uma espécie de abismo da comunicação. Para mim, conseguir me comunicar com especializações, ou com linguagens mais fechadas em si mesmas, eu necessariamente tenho que... ou a pessoa tem que ser didática, muito didática, explicar lentamente, com metáforas, com coisas que façam sentido para mim, que façam parte do senso comum, da minha linguagem comum, enfim, da minha vivência ao redor, do que eu conheço. Ou eu nunca vou conseguir acessar o que a pessoa está dizendo de verdade. Isso acontece cotidianamente com uma frequência absurda, é normal isso. E isso leva com que, em grande parte do tempo, a gente seja carregado pelo poder do conhecimento alheio, porque a pessoa tem o domínio de uma certa área, essa área se torna um tanto exclusiva, sem querer ou por querer excludente, ela se torna uma área de defesa de recursos e de certas eficiências, certas capacidades. Essas capacidades, elas transformam as coisas de um certo jeito, muito pontual. E você que está ali meio que isolado numa ilha, fora dessa área, fora desse conhecimento, você é arrastado e você se torna refém. De, se você está numa situação de hierarquia menor, você se torna refém e você se torna submisso a essa área. Algumas vezes isso é positivo, quanto no campo da ciência, por exemplo, no campo da medicina, entre aspas, né, porque tem bons e maus médicos. Então eu estou no campo, sei lá, de outras áreas científicas, outras áreas culturais, e também em grande parte é ruim, porque quem tem o poder e quem pertence a uma bolha, ele defende a sua origem, ele defende o seu território. E muitas vezes defender o seu território significa não necessariamente abraçar o outro, mas fortificar as fronteiras, fortificar a diferença. É o meu conhecimento, eu sou formado nisso, eu tenho um diploma, eu domino essa linguagem e você não domina. Se você não domina, você, nessa área em específico, você não pode bater de frente comigo. Você é inferior. Se você é inferior, você tem menos poder do que eu. Isso gera um... aí tem o caráter, a moral e tal, mas tem uma tendência de corrupção da ação pelo poder. Pelo domínio do cenário, pelo domínio do território. Isso também acontece em política com muita frequência, porque as pessoas não conhecem política, não conhecem as maneiras da política, não conhecem nada. Aí quem é político faz uma manipulação, ganha um status, ganha uma hierarquia, e se torna uma espécie de emissário da... enfim, das regras, das conclusões, da realidade, das transformações, das decisões, e através disso ele literalmente ganha muito poder. E se tiver poder financeiro, pior ainda. E piora muito, né? Os vínculos da política com o lastro do mercado geram que aquele poder, que é aquele poder de nicho, de debate, de conversa, de resoluções, de leis, de gerência da sociedade, tendam a ângulos que são interesses específicos e pontuais, porque ele dialoga com certos setores específicos e pontuais. Mas é uma outra conversa. Voltando para o nicho original, só para finalizar esse vídeo, talvez fique um pouco mais curto. Correlação flutuante é esse processo de aprendizado, de fazer referenciais, de fazer conexões. As conexões geram significado, elas geram veracidade, elas geram verdade nas relações, tanto nas humanas quanto nas naturais. Então, se você consegue fazer correlações constantes, você adquire conhecimento. E as flutuantes, as correlações que eram flutuantes, se tornam correlações determinadas, determinantes e fortes, com laços fortes. Por exemplo, se você está sobrevivendo todo dia, comendo tal alimento, você faz a correlação de aquilo ali te alimenta, de que aquilo ali te nutre, de que aquilo é bom para você. Isso se torna tanto um princípio, aquilo se torna uma comida, se torna um alimento, se torna uma verdade, se torna um processo de vida, se torna um hábito, e a correlação é sempre determinada. Se eu comer aquilo, eu vou sobreviver. Se eu comer aquilo, eu vou sobreviver. Se eu comer aquilo, eu vou sobreviver. Então, isso se torna uma experiência que, literalmente, e na prática, é o que a gente chama de vida. E é o que a gente chama também de ações individuais, ou ações no mundo, ou ações coletivas no mundo, não interessa. Os termos são embaralhados nesse ponto. Mas é muito interessante mesmo, essa correlação flutuante. E eu me vejo, muitas vezes, o tempo inteiro, em várias situações, onde eu estou entendendo sempre parcialmente as coisas, porque por mais que eu tenha um alfabeto de conhecimento de senso comum, e alguns conhecimentos pincelados de vários campos da linguagem, um pouco de economia, um pouco de advocacia, um pouco de medicina, que são conhecimentos leigos, mas funcionais. Ou seja, até certo ponto, eles conseguem se conectar e dialogar com o conhecimento do outro. Mas por causa da vivência do outro ser muito densa, ser muito, assim, constante, e eu tenho uma outra vivência, um outro campo de atuação, um outro cotidiano, a maior parte da comunicação, ela se torna flutuante. Então, eu sempre estou em uma parcialidade muito grande de comunicação, de correlações flutuantes, e, em certo sentido, alguma parcialidade, alguma concretização de comunicação efetiva, que é uma correlação determinante. Então, é muito interessante. É muito interessante isso. O aprendizado é isso. O aprendizado é você conseguir aprender uma linguagem nova, dominar o processo de explicação dessa linguagem, seja ele arbitrário, seja ele muito bem solidificado no seu processo de explicação, seja bem embasado, que decai na sua relação com o objeto, no seu sentimento, na sua prática, de vida junto ao objeto, ou às coisas, às situações, essa prática de vida é o significado em si da vida. É a vida se materializando. É a vida tornando consequências, eventos de causas e efeitos, e tornando as coisas reais. E o complicado disso, e o mais, assim, tipo, é sutil isso, mas, como eu falei, é que todas as correlações são subjetivas, são abstratas, são a priori de um ponto de fuga antropocêntrico e humano, necessariamente falando, e esse significado, ele nunca é absoluto, ele nunca é de posse absoluta. Embora ela seja determinada no sentido de verdade, no sentido de realidade, essa realidade, como eu falei, ela sempre pode ser desconstruída. No campo da filosofia, eu demorei muito para adentrar na correlação, determinação da filosofia. E o maior defeito da filosofia acadêmica é exatamente esse. ela para de flutuar, ela começa a determinar, ela cria uma metodologia que começa a engessar, começa a alienar o próprio princípio filosófico, que é o princípio do questionamento. Isso é filosofia acadêmica contemporânea. Só para falar da minha área um pouco. E nisso, temos essa pegada de, se você quer, de fato, investigar a realidade das coisas, você tem que ter determinações funcionais, que são flutuações ou correlações determinadas instrumentais, ou seja, práticas no dia a dia, da vida, da relação com os outros, com o meio, com o mundo, mas sempre manter a cabeça crítica. Porque se você parar de fazer correlações flutuantes, de fazer crítica, de desconstruir, é pedir para perder, é pedir para você sofrer um baque muito grande, muito violento, no sentido de que a subjetividade, ela vai ser suprimida, a abstração vai ser suprimida, a criatividade vai ser suprimida, a realidade vai tomar uma forma muito rígida, e essa rigidez, ela vai matar a própria vida, a própria possibilidade de significação. Uma verdade absoluta, uma verdade que não muda, uma verdade que não é questionada, ela aniquila a própria criatividade, ela aniquila a própria transformação, ela aniquila a sua potência de ser e expressar significado, de ser e expressar a realidade. Então, a realidade só pode ser real se ela for flutuante. Mas ela pode também ser parcialmente verdadeira, no sentido de que para você ter uma linguagem, uma comunicação, um entendimento entre as pessoas, entre a realidade, no sentido do mundo e você, você como indivíduo e o mundo, precisa de um grau de alienação, um grau de verdade, que determine essa correlação. Mas não pode ser absoluta essa determinação, porque se for absoluta, ela se torna alienada, e ela se torna improdutiva e pior, opressiva, excludente, agressiva, violenta, destrutiva, todos os aditivos negativos de uma verdade que não consegue mais entrar em debate. Entendeu? O debate, ele é essencial, necessário, e ele tem que estar presente 24 horas por 7, por 7 dias, o tempo inteiro. Então, se você não ouvir, se você for o tipo de pessoa que adquire verdades e não ouve o outro, e não tenta pelo menos acender a diversidade, interagir com o diverso, quer dizer que você já está numa correlação determinante alienada, e você já está agredindo em vez de progredir, e você já está perdido no mundo e nas coisas em vez de ir avançando para um campo de prosperidade. Então, você dá decadência, entrando em decadência. É mais ou menos essa que eu queria falar. E essa foi a correlação flutuante barra a correlação determinante, porque acabou ficando determinante também, para fazer o lastro, né? E isso aqui é aprendizado e como se conhece, é o processo de conhecimento. Isso acontece em todas as pessoas, todos os seres sancientes, sensíveis, conscientes e humanos, né? É mais ou menos isso. Obrigado, meu filho, pessoas, e até um próximo vídeo de OCP com um tema um pouco mais teórico, teórico e instrumental também. Falou, pessoas.